Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Serenidade acalma a mente e harmoniza o mundo interior. Joana de Ângeles Mantém-te sereno diante das dificuldades da existência. A serenidade evita as precipitações, tão indesejáveis quanto improdutivas, que antes acentuam o problema ao invés de solucioná-lo. A serenidade é conquista da alma que aprendeu que o sofrimento é tão somente o degrau para a ascensão espiritual, que é o destino de todos nós. Não te canses com a dor. Ela é instrumento eficaz para a libertação que se faz necessária a todos que desejam alcançar a paz de uma consciência tranquila. A serenidade ante o sofrimento é a marca dos grandes espíritos, modelos e guias que devemos seguir. O desespero é porta falsa, que nos leva a lugar nenhum, pois não soluciona nem consola o sofredor. Trabalha por construir na alma as bases da serenidade, buscando desapegar-te dos interesses humanos, das situações e das pessoas. O amor não se confunde com o apego, assim como a luz não se mistura com os terrenos pantanosos onde se projeta. Busca amar em paz a fim de que seus dias sejam serenos e sua vontade forte, pois que sintonizada com os planos superiores da vida. Conta-se que Jesus, o Mestre Excelso, chorou junto ao túmulo de Lázaro. Foram lágrimas serenas pela certeza do retorno do companheiro à presença dos familiares e amigos. Seja também tua a convicção de que todo o sofrimento é apenas transe momentâneo que nos ajuda a entrar em contato mais direto com as forças sublimes, que nos estimulam e acalmam, oriundas que são do seio do Criador. Esforça-te por manter-te sereno na tua vivência diária e a luz que verte dos altos cimos se projetará diante de ti, fazendo-te ver claro os caminhos por onde ainda deves seguir na presente jornada evolutiva. Mensagem do Espírito Rodrigo Extraída do livro Bilhetes Fraternais De Autoria de Espíritos Diversos Paz e Bem Abertura do livro Bilhetes Fraternais Abertura do livro Bilhetes Fraternais Abertura do livro Bilhetes Fraternais Abertura do livro Bilhetes Fraternais